Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Meus amores, bora lá para mais um passo a passo, dessa vez mais um pezinho de porta, gente, que é o que tá em alta agora, né? E a gente vai tá aqui fazendo um pezinho de porta. O que a gente vai tá utilizando, pessoal, para este pezinho de porta? Eu vou utilizar duas fitas, né? Dois pedaços de fita. Eu já até aqui, ó, com pérolazinha, já dei aqui. Vou precisar de um tecido, deixa eu medir aqui para vocês verem, tá? 43 centímetros, ó, de tecido de diâmetro. 43 centímetros de diâmetro, tá? Se você não tiver uma peça redonda para você medir. Eu vou precisar também, gente, de um pote de, ó, pet. Coloquei meu saquinho de areia aqui dentro e eu vou tá fazendo aqui a minha, vou tá franzindo aqui o meu tecido. A gente vai precisar de linha e agulha, isqueiro. Pra passar a pérolazinha, eu tô utilizando aqui, é, agulha de crochê, pérola e cola quente. Eu vou tá aqui, gente, olha, dando uma franzida aqui no meu tecido, tá? Vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui assim, mais ou menos, deixa eu medir aqui, pra vocês verem. Aqui, ó, um centímetro e meio abaixo da costurinha que eu fiz aqui, tá? E aí, a gente vai fazendo aqui, ó, em volta todinha. Eu vou fazer em volta dela toda e já já volto com vocês, tá bom? Gente, é bem rápido. Pessoal, eu já terminei aqui, ó, minha voltinha. Aumentei um pouquinho, gente, o espaço aqui, porque eu cortei o meu pote menor, tá? Aí, deu aqui, mais ou menos aqui, ó, deu dois centímetros. E aí, eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui no saco. Vamos aqui, gente, puxando, né? Puxar, acertando direitinho. Deixando franzidinho. Aqui, ó, aqui eu vou apertar com o meu, dar meu nozinho aqui na minha linha, pra... Deixar bem apertadinho. Fechamos assim, tá vendo como que ficou? Ah, gente, só assim, ele já tá bonito, né? Vou dar uma volta aqui, gente, ó, nesse pano, nessa linha. Vou dar uma volta. E daí, dá mais dois nozinhos aqui. Pronto. Então, gente, olha aqui, agora a gente vai rodando aqui, tá? Até ficar tudo franzidinho, olha. O pano é bem estampadinho, quase que não dá pra ver, né? Tá vendo? Mas ele fica bem franzidinho, tá? Agora, gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, gente, eu vou passar aqui com vocês, ó, a minha pérola. Ó, eu passo a agulha aqui dentro. Essa daqui não tá vazada. Essa daqui. Passo a agulha. Por dentro. Puxa. E eu vou pegar uma rosinha, gente. Pelo pequeno. Aqui, ó. E vou pegar uma outra pequenininha. No tom da fita. Vou dar um nó aqui. Ó. Dando um nózinho aqui. Na nossa fita. Faz assim, gente? Porque eu não quero queimar minha mão, né? Então. Puxei. Deixa eu dar um pico aqui também, pra não ficar muito grande. Deixa eu dar um pico aqui. Pronto, gente. E aqui, eu vou pegar aqui, ó. Ó. Vou colar ela aqui. Vou passar um pouquinho aqui de cola quente. E aí Gente, olha. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui mais um pouquinho de cola por cima aqui. Ó. Gente. É. E vou colocar de novo aqui, abraçando o meu. Ó. Abraçando aqui. A cola tá queimando as nossas mãos aqui, né? E eu vou puxar pra cá um pouquinho. Deixar no meio aqui, ó. Na cola tá queimando a minha mão. Faz parte. Faz parte, gente. Aqui, ó. Olha como que já tá ficando. Gente, aqui, você usa a sua criatividade, tá bom? Eu vou colocar, gente. Olha aqui, ó. Tenho essa florzinha aqui de fuchico. Essa florzinha eu já tenho ela aí no canal, tá? E... Aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia tá colocando aqui, ó. Tá? Essa folha. E vim com a flor e colocar aqui por cima. Mas eu já tenho ela colada aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá toda costuradinha aqui. Eu vou utilizar essa que já está pronta. A gente vai colocar a colinha aqui, ó. Tá? A gente vai fazer isso aqui. Juntar bem. Gente, eu vou colar aqui, ó. As pétalazinhas da folhinha, tá? Vou colar elas todas aqui. Tá? Elas vão ficar pra baixo. E a florzinha pra cima. Segura. Desfriar, né? Vira. Segura. Segura. Vou pegar essa tirinha aqui, ó. De florzinha. E vou tá colocando em volta do nosso pezinho. Aí, coloca bem pouquinho a cola. Tá? Não precisa colocar nelas todas. Tá? Vai colocando. Puxando, né? Acertando. Aqui, ó. Gente, tô dando. Cheguei aqui no meu final, pessoal. A minha tirinha. De florzinha. Vou cortar aqui, ó. E vou colocar mais um pouquinho de cola aqui. Ficou aqui o espaçozinho, tá vendo? Que a gente deixou um espaçozinho aqui. Entre o meio. A gente vai colocar aqui uma florzinha. Prensada. Como, gente, o meu tecido é um azul escuro. Eu vou colocar uma florzinha prensada aqui no meio desse pão de... Aqui, ó. Pra dar um destaque. Pronto, pessoal. Olha como que ficou o nosso pezinho de porta. E você tira aí o excesso de cola, tá? Se você quiser colocar pérolazinha, gente, meia pérolazinha nas florzinhas também, vai ficar bacana, tá bom? Eu vou colocar aqui em volta dele todinho, tá? Meia pérola. Tá? E se você quiser colocar, você pode. Se não, você deixa assim também, que fica bacana. Mas eu vou colocar aqui e já já volto com vocês. Gente, eu vou colocar por baixo aqui, ó. Pra dar uma resistência a mais no tecido. Porque fica no chão, né? Eu vou colocar aqui, ó. No meio aqui, assim, eu vou colocar cola quente. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou prendendo nesses meiozinhos aqui, ó. Tá vendo? Vai segurando. Vamos lá. E assim ficou, gente, ó. Tá vendo? E se você já gostou dessa dica aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tá bom? Compartilhar aí com a tua amiga, com a tua avó, com a tua mãe, com a tua prima. Gente, compartilha aí, deixa um joinha aí pra nós, que ajuda bastante, tá? E se você quiser também ativar a opção seja membro do canal, você vai ter a oportunidade de assistir o vídeo em primeira mão. Assim que a gente postar ele lá, ele já vai ficar à disposição, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.